Avisa pro vizinho segurar o móvel da estante Esquece o amanhã que essa noite tá em pane E os homens é ruim de me encontrar Sem neurose, loquitran, trinta, trinta e cancana Entre em pânico, se as mina canta Esquece o amanhã que essa noite tá em pane E os homens é ruim de me encontrar Sem neurose, loquitran, trinta, trinta e cancana Entre em pânico, se as mina canta Na disciplina eu sigo minha conduta Nunca tô com grana suja, nem com as dama puta Se ligou eu tô vendo tudo, olho na rua Então bota fogo, avante na busca Minha sutileza é brusca, esse é o sangue que pulsa Do jeito que chega pesa Se diz que o rap morreu, eu porque não ouviu essa pedra Quando toca na noite o bonde fica em pane As mina em crise, irmão, se tu não vive Seu rap, seu rap não existe Numa noite em pane, bebida, mentira, bexame No derrame, molde insano e talvez ela não me ame Mas se for rimar, me chame No rap eu sou soldado, luto mais do que o Van Damme Nem trame, que eu uso a terra na money Esqueço da manhã e faço o estilo infame Canta, pula, não sei clana, isso é sonho, não é fome Esteca é o Copacabana, numa sociedade insana Sem neurose, loquitran, a rua me chame Esqueço da manhã, que essa noite tá em pane E os homens é ruim de me encontrar Sem neurose, loquitran, 30, 30 e cancana Entra em pânico, se as mina canta Esqueço da manhã, que essa noite tá em pane E os homens é ruim de me encontrar Sem neurose, loquitran, 30, 30 e cancana Entra em pânico, se as mina canta E os homens não me acham, uma droga tipo fuga Dessa vida, essa noite tuva, a mente põe, não me acuda Não preciso de ajuda, só me acusa Viajante, trango, de bermuda, não me acusa E essa noite tá chegando, uma segunda dimensão De onde eu vim, os homens é que irmão, não é som Apocalipse, sinal, sistema impõe em geral Estale, fã com o demônio, não vem me perturbar Eu tô muito bem, como eu devo estar Eu tô tranquilão Então me deixe em paz, irmão Me deixe em paz, irmão, me deixe em paz Fazendo som, queimando bom A brisa sua visa, sua mente com marrom Conexão, da união Trinta, trinta, camaradas, camarão A noite tá em pan, ouvindo o tanclã Loquitran no meu divã Até o sol chegar Jogando na tibã, faz garrafa de salão O meu flow é de xamã E na pista vai bombar Pegada pesada, pedrada, na noite que tá parada A porra da passada, na tragada Esqueça o amanhã, que essa noite tá em pan Os homens é ruim de me encontrar Senhora Zila que tranta, tá tenta ir cantando Entra em pânico se as mina cantar Reclame não spane, é o bonde da farane A noite está em pane, os pé grandes, perambulante Deslizante no beat, com baixo ignorante Avisa pro vizinho, segura o móvel da estante Intervenção sonora grave no groove Heavy body move, contra o absurdo Lute, eu luto, pois não sou surdo E minha voz não está no mute O que que é chute de mamute? Virtude, saúde Entrando em pânico, enepam Muita sujeira desde terça-feira Mas do que tran esquece o amanhã E no agora o nada é útil Tudo de importante é food que me agrada É inútil, tô com uma fã Trinta bebidas na suíte Amigo com drink bem servida Brinde, brinde com a vida muito bem curtida Só conta de ida, minha doideira preferida Quem diria a noite está em pane na utopia